Os desembargadores que vão administrar o Tribunal Regional do Trabalho em Goiás tomaram posse em sessão solene no novo anfiteatro do Complexo Trabalhista. O desembargador Paulo Pimenta assumiu a presidência e Daniel Viana Júnior é o novo vice. Paulo Pimenta disse que um dos maiores desafios dessa gestão vai ser adequar os gastos diante dos cortes orçamentários sofridos pela Justiça do Trabalho. Nós teremos que cortar alguns tipos de atividades internas, algumas atividades terceirizadas vão ser reduzido o volume de trabalhadores e nós estamos implementando medidas que ainda que gerem um investimento inicial maior, são medidas que depois geram uma economia a médio prazo, quer dizer, você aumenta investimento mas diminui custeio. O TRT em Goiás conta com 110 magistrados entre juízes e desembargadores e 1.440 servidores. A Justiça do Trabalho está presente em 21 municípios goianos, sendo 18 varas na capital e 30 no interior. Segundo o presidente, soluções criativas devem ser buscadas para evitar prejuízo ao atendimento à população. Por exemplo, o término da obra de ampliação do nosso complexo, que vai fazer com que a gente desocupe outros prédios e economize em logística, movimentação, porque nós temos prédios que não estão localizados aqui nesse quarteirão onde concentram hoje as atividades da Justiça do Trabalho em Goiânia.